Todo mundo sabe, os dias de Copa são sempre mais agitados. Só perdem para as noites, os jogos acabam, aí a gente entra em ação. A equipe no VAR, o VAR de tudo que rolou além da bola. É tanto babado para analisar que eu quero ver caber tudo numa tela só. Na tela de uma central cabe, pô. Ah, se cabe. A partir do dia 21, nas noites de Copa, nada passa batido por essa central. E eu também vou ficar de olho em tudo lá do Catar, hein? Para você não deixar de ver nada daqui. Central da Copa, a Copa que só a gente vê. Pode falar, lance polêmico na arquibancada? Queremos revisar-se. Tchau. Tchau.